Essa é a casa que nós vamos ficar dois dias aqui na Polônia. O nome é Zakopane. Aqui a entrada, né? Logo na entrada tem um banheiro. Olha que lindo esse banheiro. Uma ducha. Vou mostrar aqui os quartos primeiro. Aqui subi na escada. Tem um quartinho. Olha que lindo esse quarto. Vai ser bem quente. Vamos mostrar os outros quartos. Aqui. Aqui é um quarto. Uma sacadinha. Um quarto. Aqui é outro quarto. Também com a sacada. Uma televisão. Espelho. Agora a cozinha e a sala. Aqui é uma salinha pequena. Sofá. Aqui uma mesa. E a cozinha. Agora olha a vista desse lugar. Olha só isso. A vista das montanhas. As casas, como são lindas. Logo ali, tem uma piscina. Mas não desse lado. Muito lindo aqui, viu? E aí, tem uma piscina. 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 Obrigado.